E aí, aqui é o Lucas, nesse vídeo vamos falar sobre o lançamento da Colme Smartwatch P60, muito barato, preço bom mesmo, tem tela boa, tela grande e também sem modos de esporte, mas outras coisas que eu vou mostrar nesse vídeo Vem comigo até o final, lembrando que na descrição eu já deixei o link da loja Marca Premium e a loja oficial da Colme mesmo, mais de 97% de avaliação, positiva Preço 157, aí tem cupom aqui de 11 reais, o preço dele vai baixar ainda mais Vai para 143 reais com frete grátis, então como eu disse, preço excelente desse modelo Colme P60, na descrição tem o link para você receber os cupons que eu coloco todo dia no canal Como esse aqui, de 11 reais e de outros smartwatches e outros produtos Se você quiser participar, receber, clica no link na descrição, participa do grupo do Telegram Sem mais enrolação, vou falar aqui sobre o P60 da Colme Ele tem ótimas funções, preço bom, é um smartwatch bem clean, limpinho ali, sem um monte de botão Para quem gosta de smartwatches assim mais discretos Ele faz chamadas, faz monitoramentos, notificações, tem mais de 100 modos de esporte Muito indicado então para quem faz exercício, tela de 320x336, muito boa resolução também Vamos descer aqui para ver sobre ele A tela dele tem 1.96 polegadas Uma ótima tela então, tela bem grande para quem gosta Ele tem a bateria de 250mAh, vai durar em torno de 5 a 7 dias Tem IP67, que é uma certificação para a prova d'água Então, tela de 1.96 HD, sem modos de esporte, mais de 100 modos de esporte Tem aqui, aplicativo de música Ele vem em 4 cores, no branco, preto, azul e rosa Ele tem resolução de 320x386 pixels, muito bom Mais de 100 modos de esporte Bateria que vai durar em torno de 5 a 7 dias, usando bastante 230mAh Ele tem aqui os 100 modos mais básicos e os mais diferentes também Média caloria, batimentos cardíacos Muito bom para quem pratica exercício Recebe chamadas, notificações Muito bom também por esse preço, é bem completo Tem aqui o sensor atrás para fazer os monitoramentos Do coração Do oxigênio do sangue Tem monitoramento do sono também Esses são os aplicativos que tem nele Então Como IP60 Muito barato Características e funções Que Mostra que está valendo a pena Beleza pessoal Se você não tem muito para investir Olha que tem o T150 E é um bom investimento Com IP60 Na descrição deixei a loja oficial Aqui o link Da Colme Tem frete grátis Tem cupom aqui de R$ 11 E se quer receber os cupons Está na descrição O link do Telegram Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau